A geração de energia solar no Brasil deve crescer 67% em 2021. Os dados são do Boletim Mensal de Energia, produzido pelo Ministério de Minas e Energia. O documento aponta que a energia solar produzida no país deve chegar a 18 terawatts hora neste ano, contra 10,7 terawatts hora produzidos em 2020. Ao comentar o Boletim, o diretor do Departamento de Informações e Estudos Energéticos do Ministério de Minas e Energia, André Osório, destacou que a produção de energia solar no Brasil deve se expandir ainda mais nos próximos anos. Em 2021, a solar vai representar 2,7% da oferta total de energia elétrica do Brasil. Estão previstos 3,5% de potência solar centralizada para a operação em 2022 e 7 gigas para 2023. Muito provavelmente, nos próximos cinco anos, nós já vamos estar no mesmo patamar da OCDE, que é mais ou menos 4,2% em 2020. O Boletim também aponta uma expansão de 23% na produção de energia eólica em 2021, crescimento também considerado expressivo pelo Ministério. Esse tipo de produção elétrica deve chegar a 70 terawatts hora neste ano. A crise de chuvas que atingiu o país este ano diminuiu em 10% a produção de energia hidrelétrica, que é a principal fonte de eletricidade na matriz brasileira. Por isso, as usinas termoelétricas a carvão precisaram ser acionadas para compensar a demanda. Esse tipo de produção, que é mais cara e poluente, cresceu 10% em 2021. O professor Tiago de Oliveira Alves Rocha, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não acredita que as energias sustentáveis vão substituir a produção termoelétrica. Para ele, no entanto, a expansão das produções solar e eólica vai diminuir a dependência do Brasil de fontes poluentes. Qual é o problema? É que com a geração solar e eólica, como ela não é despachável, eu não consigo mudar o ponto de operação que a usina está trabalhando. Ah, eu quero dobrar a potência, eu quero reduzir. Isso é complicado, você não consegue. Porque você é escravo do sol e do vento. Com a usina térmica, é mais fácil você fazer isso. Então, qual é a minha perspectiva? A gente vai ser menos dependente da usina térmica, mas a gente sempre vai utilizar ela. Porque, no momento em que faltar a geração eólica, fotovoltaica e hidrelétrica, a gente tem que ter um backup. E esse backup vai ser entregue pela usina térmica. Atualmente, a capacidade de geração de energia no Brasil supera os 180 gigawatts de potência. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.